Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje galera, eu tô trazendo pra vocês um vídeo bem esquisito, é um vídeo meio bizarro Hoje a gente vai ver alguns casos de coisas bizarras que apareceram na comida, entendeu? Coisas que ao redor do mundo as pessoas foram comprando e quando abriram tiveram uma surpresa bem desagradável Pra falar a verdade, comigo já aconteceu um caso também, vou até contar pra vocês aqui rapidinho Foi quando eu comprei um biscoito, aqueles biscoitos de pacote transparente, sabe? Que são os biscoitinhos sem recheio nenhum, ele é só de chocolate mas não tem recheio nenhum Comprei esse biscoito e quando eu abri tinha um inseto morto, mesclado no biscoito Era um bicho, era um bicho voador, um inseto, parece um mosquito preso dentro do biscoito, sabe? Foi bizarro, tipo assim, eu sei que depois eu joguei o pacote todo fora porque vai ter mais bicho e causa algum mal pro corpo humano Enfim, hoje a gente vai ver alguns desses casos com fotos, né? Pra comprovar que aconteceu mesmo Mas antes eu queria pedir pra vocês deixarem bastante like aí no vídeo Deixa muito like que eu vou saber que vocês gostam desse tipo de vídeo aqui pra vocês, tá? Há um tempo atrás eu trazia muitos vídeos desses assim, trazendo algumas coisas curiosas pra vocês Algumas coisas interessantes E vocês gostavam bastante Inclusive tem uns aí que estão atingindo quase um milhão de visualizações Então vocês estão gostando bastante e eu vou trazer mais Mas pra isso vocês tem que deixar bastante like Porque é desse jeito que eu vejo que vocês curtem esse tipo de conteúdo aqui no canal, tá bom? Então deixa bastante like que eu trago muitos vídeos parecidos com esse pra vocês, fechou? Me segue no Instagram também que é arroba Brenner, tá? O Instagram tá muito mais fácil O meu Instagram antes era arroba Brenner Mariano, mas agora mudou O meu Instagram novo é arroba Brenner Na verdade não é novo, é o mesmo Instagram, só que com um nome diferente Então é só arroba Brenner, mais fácil de achar É só escrever lá que você me encontra no Instagram, fechou? Vamos começar esse vídeo então, chega de enrolação Lembrando galera que todos os casos que foram coletados aqui Foi a minha produção que coletou e juntou tudo aqui pra mim, tá? Então eu tô vendo pela primeira vez com vocês Vamos ver se eu vou me impressionar bastante Eu acho que eu vou porque você encontrar um animal dentro de uma comida sua É meio bizarro, sabe? Mas enfim, vamos ver quais são esses casos aqui Rato morto no pote de molho Nesse caso aqui, ó Uma mulher na Inglaterra encontrou um pequeno rato morto dentro de um pote de molho Enquanto ela preparava um jantar com o seu namorado Você imagina a cena Ela tá lá de boa, comprou um molhozinho Comprou um monte de ingrediente pra fazer um jantar romântico Chega o namorado, quando ela vai fazer a comida Dentro do pote de molho um rato morto Nossa, que nojo Ela tava mexendo o molho na panela e notou algo que parecia com uma calda Seguida de bigodes Ah, que tá gritando Ela conseguiu um novo molho no mercado e pedidos de desculpas do gerente Ah, pronto Pronto Pediu desculpa Ó moça, desculpa por ter um rato dentro do seu molho Você me perdoa? O molho que era pra tá lacrado Meu Deus do céu Não, não é possível que ela não fez nada Ela não foi nas autoridades Nesse caso, eu iria na vigilância sanitária, entendeu? Pelo amor de Deus É um rato No molho Não faz sentido Essa aí é a foto, como vocês estão vendo Olha o ratinho, nem parece um rato, velho Que que é isso? Tá parecendo mais aquelas lagartas feias Sei lá Olha o molho aí Meu Deus do céu Ainda bem que não é aqui no Brasil, né? Se bem que aqui no Brasil deve ter alguns casos assim também O próximo caso é uma luva de cozinha em pacote de pão Como assim? A empresa foi multada em 750 euros Depois que uma mulher encontrou os restos de uma luva de cozinha Misturados com seu pão Bem, não Aí é sacanagem A pessoa deve ter ido tirar o pão do forno, né? O padeiro lá Tirou o pão com a luva Botou o pão, tirou a luva e jogou em cima do pão Só se foi Pelo amor de Deus E o pior Ela só descobriu na hora de provar O caso aconteceu na Irlanda do Norte E a mulher procurou a vigilância sanitária da sua cidade Na hora que fez a desagradável descoberta Essa pelo menos tomou a providência, né? Foi lá procurou a vigilância sanitária Porque, pelo amor de Deus Olha a foto do negócio Um pão Mas que que é isso? Tá parecendo cabelo Nossa, tá parecendo palha Cabelo, sei lá Será que isso é porque a luva meio que desfiou? O que aconteceu? Que bizarro Isso não parece luva não Mas enfim Nojento Esse próximo caso é uma cabeça de galinha no fast food A mulher nos Estados Unidos foi ao fast food com seus dois filhos pequenos Só que a felicidade durou pouco No meio dos nuggets estava uma cabeça empanada de frango Não, uma cabeça empanada de frango Como que isso acontece no fast food, velho? Pelo amor de Deus, como que a pessoa que foi fritar o frango Jogou os negócios dos nuggets em lá E não viu a cabeça de galinha, velho? Não faz sentido O gerente pediu desculpas Ofereceu refeições grátis por duas semanas Mas mesmo assim a mulher exigiu uma indenização de 100 mil dólares Mais do que justo, né meus amigos? Porque, né? É uma cabeça de frango Imagina você tá comendo seus nuggets lá Do nada Morde uma coisa mais dura É uma cabeça Não, velho Sério Eu não sei nem o que eu faria Aí o gerente acha que pedir desculpas já funciona, né? Como se pedir desculpa fosse fazer assim Não, desculpa, me dá a cabeça aqui Joga fora ou pode comer o resto do seu nuggets Até parece, né? Olha a foto, galera Meu Deus do céu Dá pra ver nitidamente que é uma cabeça de frango Meu Deus do céu O próximo caso é uma faca no meio do sanduíche Ah, não, velho Não, aí é demais Aí é demais Em Nova York, um homem processou o fast food Depois de encontrar uma faca de 17 centímetros em seu sanduíche Ele tava olhando pro seu computador Quando mordeu o sanduíche E só depois notou que algo afiado Desespontava no meio do pão Ele não se feriu Mas alega ter passado mal do estômago horas depois Por que será? Né? Por que será que passou mal? Será que é porque a faca não é comestível? Não é feita pra comer? Ah, pelo amor de Deus, velho Ô, é processo também Tem que processar, entendeu? Que que é isso, velho? Tem que ir na vigilância sanitária Como é que a pessoa deixa um trem desse cair no hambúrguer, velho? O sanduíche Meu Deus Olha a foto, gente Olha O tamanho do negócio Do talher Caraca Dentro do sanduíche, mano Nossa Eu ia ficar muito bolado Ixi O próximo caso é de uma rã morta em um refrigerante Não Rã no refrigerante É sacanagem Rã no refrigerante Perdoa, perdoa Ai, tua vida não tem uma coisa na boca O homem estava preparando um churrasco no quintal Quando abriu uma lata de refrigerante E deu um gole generoso Porém, o gosto do refrigerante estava grotesco Além de ter uma consistência pastosa Ah, não, velho Não Eu tô imaginando Imagina se tomar um refrigerante e ele tá pastoso Ele cuspiu que não havia engolido E tentou ver o que estava na latinha Uma gororoba nojenta Que posteriormente foi identificada como sendo restos de uma rã Ou de um sapinho Eu não sei o que eu faria Sério Eu acho que eu ficaria sem tomar refrigerante Por resto da minha vida De trauma Tipo assim Meu Deus do céu Olha a foto Olha essa foto Olha a saída da boquinha da latinha Meu Deus do céu Eu não aguento ver esses negócios não Meu Deus do céu Tá O próximo caso foi uma barata no pacote salgadinho Não Com barata não Eu vou xingar a produção Barata? Eu não gosto de barata! Eu odeio barata É o inseto que eu mais odeio na minha vida Eu não gosto de barata Eu tenho agonia de barata Enfim Uma barata revestida de gergelim Estava no meio de salgadinhos de anchova E quase foi parar no estômago de um azarado Nem é certo chamar o cara de azarado Nem é certo Porque o cara só comprou o salgadinho e estava comendo Meu Deus do céu O homem já havia comido cerca de um terço do pacote Quando encontrou o inseto morto Meu Deus do céu Ele já tinha comido A pior coisa é isso Quando você já comeu E depois você encontra o negócio nojeito Não Acho que pior ainda é quando você está tomando Por exemplo, você está tomando Eu, por exemplo, estava tomando um de um leite com tode Tomei, tomei, tomei Quando eu acabei de tomar lá no final Tinha um inseto morto Aí você fica Poxa Tomei o caldo do inseto junto Ai, que nojo Enfim Olha a foto aí, galera Olha a foto da barata Cheia de gergelim junto Meu Deus do céu Ela está indo pela metade Ela nem está inteira Que nojo Aranha morta no fast food Não Aranha morta no fast food é sacanagem Aí é sacanagem É sacanagem Até porque tem varanha e tem veneno, né? Pelo menos algumas Uma consumidora ficou surpresa com o que encontrou dentro do seu lanche Comprado em um fast food na cidade de Andiburgo, na Escócia Isso porque, além dos ingredientes normalmente encontrados no sanduíche de frango A cantora de música clássica viu uma aranha morta escondida no alface do lanche Meu Deus Alface Alface é uma coisa que chama inseto, né? Alface é uma coisa que tem que ser muito bem lavada E nesse fast food pelo visto eles não lavaram direito a alface Tinha uma aranha morta Olha a foto Pior que ela era pequenininha Então realmente dava até pra confundir Achar que era uma outra coisa Mas não, era uma aranha Eram as patinhas Eu não gosto, não gosto, não gosto Nem de imaginar uma coisa dessas Eu fico pensando Será que um dia eu já comi uma coisa com inseto e nem sabia? Nem tinha parado pra reparar se vieram insetos ou não? Poxa, eu não devia nem ter pensado nisso Enfim, galera Agora eu quero saber de vocês aí Vocês já tiveram alguma experiência como essa? Comenta aí embaixo que eu quero Eu vou dar um coração em alguns comentários de vocês, tá bom? Em alguns casos aí que eu vi eu vou até comentar Quero saber se vocês já passaram por isso Porque eu já contei dois casos meus Então agora tá na hora de você contar um caso seu também, fechou? Tamo junto, galera Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Não se esquece de se inscrever no canal E deixar bastante like nesse vídeo Pra eu trazer mais pra vocês, fechou? Tamo junto, galera Um beijo e tchau 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 Tchau